E aí galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje vai ser um vídeo muito especial, muito especial mesmo e vocês já vão entender porquê. Eu acho que vocês já devem ter ouvido a notícia aí, vocês aí que estão acompanhando conteúdo de youtuber aqui do Reino Unido, etc e tal, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso aqui ó. E é sobre isso que a gente vai falar o vídeo de hoje, o mais novo livro do Rodrigão, mais conhecido agora como Rodrigo Nascimento do canal Viver em Londres. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, queria dar uma força pra ele porque ele é um cara muito batalhador, ajuda muita gente e vamos falar sobre o livro dele cara. Beleza? Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, clica em inscrever-se aqui embaixo, toca o sininho, tem vídeo todos os dias, sempre trazendo um conteúdo, uma informação, uma notícia, alguma coisa sobre a vida aqui no Reino Unido, beleza? E deixe seu like, seu comentário, se você gostou do vídeo de hoje, também pedindo alguma coisa, fazer alguma pergunta, que isso me ajuda a criar mais conteúdo pra vocês, beleza? Agora vamos lá, vamos falar sobre esse livro aqui. Seguinte, primeiro de tudo cara, Rodrigão, cara, parabéns velho, parabéns, isso aqui ó, isso aqui é atitude de vencedor, você sabe que eu tenho aí a hashtag vim pra vencer e com certeza isso aqui é uma atitude de vencedor. Antes de mais nada, deixa eu falar pra vocês uma coisa, eu conheci o Rodrigão faz muito tempo, a gente criou o canal quase que junto, na realidade acho que foi quase até no mesmo mês, faz uns 5 anos atrás, não sei direito, eu lembro até que a gente foi num encontro, eu tenho um vídeo com ele, um dos primeiros vídeos do meu canal, ele tá lá, que foi o vídeo no Hyde Park, tinha até o Magrelo, que tinha um vlog no Magrelo, e desde lá a gente continuou trocando mensagem e tudo mais. Somos amigos, não muito próximos, ele não é um cara que vem aqui na minha casa, a gente faz churrasco, etc e tal, mas a gente sempre conversa, um ajuda o outro, e eu sei que eu posso contar com ele, e ele sabe que ele pode contar comigo, beleza? Rodrigão, como vocês já sabem, ele é um cara que tem um canal, passa muita informação, só que ele vai às vezes além, eu até falo pra ele, Rodrigo, calma cara, você tá indo além do que você, já tá entregando muita coisa. Às vezes o pessoal vai lá no pub dele, eles param o trabalho, às vezes pegam o dia de folga pra ajudar, abrir uma conta, pra fazer isso, pra fazer aquilo, então ele é um cara que tem um coração muito bom. Eu, Felipe, acredito que o Rodrigo pode chegar muito mais longe de onde ele tá aqui, como eu acredito que várias outras pessoas também, e como eu acredito que eu consigo chegar mais longe do que eu tô. Eu acredito que o Rodrigo tem um potencial incrível, incrível, e ele ainda não atingiu o seu potencial máximo, ele tem um coração muito bom, e ele tá precisando, assim, de alguma coisa na vida dele pra realmente engrenar. E eu tenho quase certeza que é isso aqui, cara. Você escrever um livro não é uma coisa fácil, não é uma coisa que qualquer pessoa faz, então isso aqui é uma coisa que vai mudar a sua vida, é um turning point na sua vida, Rodrigão. Eu tenho certeza que esse livro vai ajudar muita gente, e ele vai ajudar você a ter a vida que você merece. Não que a sua vida seja ruim, que você não mereça o que você tem, mas eu acredito que você tem um potencial incrível, e você tem muita coisa ainda pra alcançar. Você plantou muito, e tá na hora de você começar a colher, e tudo começa com esse livro aqui, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o livro em si, agora que eu já parabenizei o Rodrigão. Então, seguinte, esse livro eu não li ainda, acabei de receber, recebi ele ontem com um autógrafo aqui do Rodrigão, poxa, uma homenagem muito especial aqui na capa. Recebi esse livro ontem de noite, pra falar a verdade, e tô fazendo o vídeo dele aqui hoje. Eu não li aqui ainda, mas eu sei que essa é a história de um cara muito batalhador, que veio aqui, e que conseguiu alcançar muita coisa, ser feliz, tem um filho agora, sempre dando risada, apesar de todas as situações, ele continua com um sorriso no rosto, e ele às vezes fala uma coisa que o pessoal não gosta, às vezes ele fala uma coisa que o pessoal gosta, e aqui ele conta a história de um imigrante, cara. É a história dele, cara. É a história dele. E tem muita coisa aqui, que a pessoa, quando a pessoa escreve um livro, a pessoa, ela tá ali num momento muito reservado, falando coisas da sua vida, e ela acaba falando coisas que ela não falaria na frente de uma câmera, que ela não falaria no YouTube, não postaria uma foto no Instagram. Então aqui vocês vão encontrar um conteúdo real, vocês vão encontrar realmente como foi a vida dele. Vão ver perrengues, coisas, talvez ele fale de sentimentos, coisa que ele sentiu, naquele momento que não dá pra expressar, que às vezes ele nem lembrava que tinha sentido aquilo, mas quando você tá escrevendo, você acaba soltando aquele sentimento de novo, e acaba parando no livro. Ah, Felipe, mas você não leu. Eu não li, mas eu sei que tem muita coisa preciosa aqui, pelo que eu conversei com o Rodrigo. Eu vou aqui dar uma pequena palhinha, vou ler alguns trechos aqui pra vocês, beleza? E eu vou aconselhar todos vocês aí a adquirirem a sua cópia. Já está à venda no mundo inteiro na Amazon, você pode comprar um livro muito bacana, eu tenho certeza que você vai ler ele com muito prazer e vai te agregar valor. Eu tenho certeza que uma coisinha ou outra aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar. Principalmente quando você tá vendo uma história de alguém que já passou pelas mesmas coisas que você tá passando ou que você quer passar, beleza? Rodrigão, cara, tô muito feliz por você, isso aqui, cara, vai mudar a sua vida. Parabéns mesmo. Agora vamos ver um pouquinho aqui, vou abrir uma página aleatória. Vai, se o Rodrigo me permite, vou dar uns spoilers. Ó, abri aqui na página. Ele já começa a falar sobre um tópico que é pouco falado na internet. Discriminação. Olha aqui, ó. Discriminação. Ele fala, ó, a morte de Jean Charles expôs uma série de deficiências na inteligência da política britânica. Alguns dizem que durante a abordagem, os agentes da Paisana se identificaram como policiais e Jean teria assustado com essa investida. Pra você que não sabe a história, primeiro que você não sabe a história do Jean Charles, tem um filme, você vai lá e pode assistir. Ele é um brasileiro que foi morto pela polícia britânica aqui porque ele foi confundido como um terrorista. E ele tava ilegal. Entendeu? Ele tava ilegal ou fazia alguma coisa ilegal, não lembro direito, ele tava ilegal. E ele viu a polícia, ele correu, porque ele não queria ser deportado, a polícia achou que ele era um traficante e atirou. Pelo menos essa história que passa. Se tem coisa por trás, não dá pra saber. E o Rodrigão estava aqui na mesma época e ele também tava numa situação irregular. Então ele passou um sufoco. Imagina só. Meu, tá todo mundo ameaçando de atentado e não sei o quê. E eu não posso pegar metrô que vai ter polícia. Então ele fala de uma discriminação, tá falando de coisa incrível aqui, cara. Cara, que legal, velho. Eu vou ler esse livro com muito prazer, cara. Ó, vou ler outro trechinho aqui pra você. Pegando coisas aleatórias, mas pra você ver como você... Quando você analisa, você vê que tem muito valor aqui pra grega. No início, o Red Chef não tinha muito interesse em saber quem eu era. Olha essa frase. Eu li uma frase aleatória, cara. Isso aqui acontece, é realidade. O Red Chef não tinha interesse em saber quem eu era. Às vezes você vai começar um trabalho e o seu chefe não quer nem saber de você, cara. Acontece isso. Você vem... Você tá ali numa experiência da sua vida e, às vezes, um pequeno gesto de uma pessoa... Você se sente tão, sabe, jogado pro canto. O cara não quer saber nem quem você é. E você tá ali num primeiro emprego tentando aprender, etc e tal. Cara, muito interessante, velho. Ele pagava o meu salário em espécie e eu não tinha muitas despesas com taxas. Então eu acumulava uma boa grana. Aí, ó. Tá falando a realidade. Pagava o cash na mão. Gente, eu não vou ler muito aqui, não. Porque isso é uma coisa que vocês têm que acompanhar. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muita gente, beleza? Então esse vídeo aqui é simplesmente pra eu dar um apoio pra esse cara aqui. Que é um cara que eu tiro meu chapéu. E eu tenho certeza que vocês vão gostar da história dele. Assim como eu gosto. E eu vou ler também. Porque com certeza tem detalhes que eu não conheço, beleza? Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Muito obrigado. Eu conto com vocês aí pra dar uma olhada no livro dele. Vocês devem conhecer o Rodrigão. Então fica fácil, né? E outra coisa. Rodrigão, parabéns, cara. Parabéns do fundo do meu coração. Você não tem noção ainda o que você conquistou. Você ainda não tem noção, cara. Eu sei que você sabe que é uma conquista muito grande. Mas você não tem noção como isso vai mudar a sua vida. Esse aqui é o começo de uma fase muito próspera pra você. Eu não tô falando de dinheiro que vai ganhar com o livro, não. Tô falando de janelas, de oportunidades que vão abrir pra você por causa disso aqui, cara. Valeu o seu esforço. Parabéns. Eu aqui, ó. Tiro meu chapéu pra você. Vou ler esse livro aqui. E tem mais. Fazer o seguinte. Quando eu chegar nesse canal aqui, ó. Quando o canal chegar em 20 mil inscritos. Que eu tomo a projeção aí. Estamos crescendo bem. Mas chegar em 20 mil inscritos. Eu vou sortear 5 cópias do livro do Rodrigão. Chegamos nos 20k. Que eu pego esse livro aqui. Vou comprar 5 do meu bolso. Pra ajudar ele. E vou sortear pra vocês. Entregar no mundo inteiro. Beleza? Lembra disso aí pra mim. Pode ser que eu chegue daqui a 20 mil. Daqui a 30 anos. Mas a promessa tá feita. Beleza? Rodrigão. Tamo junto. 20k o sorteio. 5 livros do Rodrigo. Parabéns. Vai lá e dá uma conferida. Beleza? Aquele grande abraço, galera. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Tem muita coisa acontecendo. O Trump tá aqui em Londres. Agora teve protesto, etc e tal. A gente fala sobre tudo isso no vídeo de amanhã. Aquele grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.